Música A terra é fita, os amigos, e o nosso espalho A terra é a terra, o nosso fogo, o meu coração A terra é a terra, a terra é a terra A terra é a terra, a terra é a terra A terra é a terra, os doentes estão se encontrando E o sol quer de moção pegar sua boca A terra é a terra, o nosso espalho 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 O que eu sei que consigo E os doentes não me enganam E eu não vou querer continuar Pegando a boca da luz Mas eu não me sinto em refrão Eu sinto em moça Eu estou agora Eu não me enganam O que eu sei que eu não me enganam Não me enganam Porque nas massas Eu não me enganam Ele tem no ilusão Eu só vou querer continuar Eu acho que consigo Nós vivemos em seu país A base no dia O que eu sei que consigo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL